O Centro Acadêmico de Psicologia da PUC Goiás e o Projeto Alphandau realizaram um evento especial para conversar sobre síndrome de Down. Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado anualmente no dia 21 de março, o Centro Acadêmico de Psicologia da PUC Goiás e o Projeto Alphandau, desenvolvido pela Universidade, realizaram nesta quinta-feira uma palestra discutindo e esclarecendo a importância de conversar sobre síndrome de Down. Nosso evento foi justamente por conta dessa data, super importante, a gente queria ressaltar essa data. E eu acho que eu, tendo contato com algumas pessoas com síndrome de Down, eu vejo que elas estão muito felizes por ter essa maior visibilidade. O tema foi abordado pela psicóloga e coordenadora do Projeto Alphandau, a professora e mestre, Luciana Novaes, e pela psicopedagoga, Renata Cardoso, quebrando assim os tabus estabelecidos pela sociedade. A gente queria quebrar um pouco desse tabu que ainda está presente na nossa sociedade, visionar essas atitudes ainda preconceituosas que a gente tem em poder mudar também, e ter um maior contato com essas pessoas com síndrome de Down e, enfim, mudar essa nossa visão que a gente tem. O evento contou com a participação de vários alunos de diferentes cursos, que puderam acompanhar e discutir o tema, adquirindo assim mais conhecimento e vivência. O evento contou com a participação de vários alunos de diferentes cursos,